Boa noite, Terráqueos! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Unboxing Blog Área 53. E hoje nós iremos fazer um unboxing especial. Todos, por exemplo, pelo menos eu que eu achei, né? Do Pokémon TCG GO. Vocês sabem que Pokémon GO foi um sucesso tremendo, né? E a Copag e a Pokémon Center fizeram esse especial de cards relacionados ao jogo Pokémon GO, né? Nós temos hoje a versão com o Bulbasauro, a versão com o Charmander e a versão do Squirtle. Mas não, é só isso. Nós temos também a edição com o Executor de Alola. E, é claro, o Pokémon Deus, né? Arceus, né? Então, vamos abrir eles, né? Primeiro vamos começar pelo Arceus, que eu estava esperando muito. É uma carta muito bonita. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Blog Área 53, para Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e tudo o que tiver, tá bom? Vamos começar. Esse é o Arceus, né? Quem comprou, licença, quem comprou o Pokémon do Switch, esse último Pokémon que lançou, eles tinham um card promocional do Arceus, né? E esse aqui, a Copag trouxe, né? Vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos abrir aqui, né? Esse é o card, que é lindo, não? Ó, muito bonito. Temos também o card grande, ó, como vocês podem olhar. Ó, tem os B-Barrels, né? Biduf, olhando. Os Beautyflies, né? E Arceus, olhando, subindo ao céu, né? Então, aí nós temos dois golpes de fusão e três escuridões. Eu acho que essa que é a parte chata, né? Esses boxes, eu não sei, porque eu vou mostrar para vocês. O Executor, vocês podem ver, ó, veio com seis cards do Pokémon GO. Eu não sei porque a versão do Arceus não veio com aquela nova versão nova, que é aquele Estrelas Incandescentes, né? Isso, eu acho que é esse nome. Sabe, eu acho que é o erro, né? Vamos ver o que a gente tirou aqui, vai. Dunspin, Electric, Cubo, Endenny, Vibrava. Hum, só o Rocky. Beleza. Esses aqui, o único que falta aqui para eu tirar é o Charizard. Eu acho que eu não vou tirar aqui de novo. Seria muita sorte. Vamos lá, só o Rock, é, Roller, Jiggly, ó, Sarina. Se tivesse, eles podiam ter mandado pelo menos mais golpes de fusão, né? Não sei, esse aqui parece que é para jogar o estoque fora que faltou, eu não sei. Opa, tem uma carta brilhando aqui, hein? Espinaraque. E, e? Ha! Só porque eu falei, não é o Charizard que eu queria, mas, ó, ganhei um Charizard. Não posso reclamar, não. Ganhei um Charizard. E esse aqui, o único que eu não consegui é um Charizard, que é o top, que é o mega Charizard, né? Vamos ver o que tem aqui. Starling, Arrow, Mr. Mime, Ariados. Hum, Fluffy. É uma das ovelhinhas mais legais que tem. Não ganha do Mareep, nem daquela nova ovelhinha, mas, é o Uldi, né? Eu acho elas muito legais, eu adoro esses Pokémon ovelhinhas. Agora o Cop de fusão. Vamos ver se a gente tira uma carta boa, é só a carta regular, né? Vamos lá. Boa. Deu. Meow, Dumpence, Cramorizador e Gumi. Engraçado, o Gumi é um Pokémon dragão. E o Charizard que parece um dragão, não é um dragão. É a lógica Pokémon incrível. Tudo bem, nós temos um peixe que se transforma num polvo, né? Então, a linha evolutiva do Pokémon é incrível. Vamos ver aqui. Nós temos o Onix, Tewel, Smooch. É o Degross, Azuril e Energia. Bom, eu consegui o Charizard e o Arsens, né? E agora nós vamos primeiro abrir esses. Esses aqui tem... Vamos falar assim, que são duas cartas especiais, né? Tem os 500 Mewtwo, né? E os que seriam Shines ou Variantes são as Revoluções Funais. O Blastoise, o Charizard e o Venossauro. Eles têm a versão normal e tem a versão Shiny, né? Que é uma cor... Eles chamam de Cor Variante, né? Ó, pra vocês... Quem quiser, ó. Certo? Aí nós temos... A Grande Tartaruguinha, Squirtle. E três Boosters. Agora vamos ver, abrir devagarzinho, o que vem nessas cartas. Porque esse aqui é um set novo. Então qualquer carta que eu cons... Opa, que é isso? Ah, pra jogar Pokémon GO, né? Vamos lá. A gente vai abrir esse set aqui. E o que vier lucro, né? Mas vamos torcer que a gente ganhe, por menos, um Brilhante, né? Nós temos o Slow. Larvitar. Aipon. Ariados. Uh, já começamos bem. Nós já conseguimos o Moltres. Então vamos colocar aqui. Vamos ver quem vai tirar o melhor set. Quem vai ser o melhor inicial de canto. Que vai me dar mais sorte aqui. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Blog Eara 53. Ah, já, ó. Já não dá nem pra terminar um anúncio que já ganhei uma boa, hein? Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Blog Eara 53. Para Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. Agora vamos ver. Ivy. Natu. Aipon. Esse Anfesan. E... Ah, Slanking. Opa! Slanking V. Olha que legal. Adora. É um gorilão. Muito louco. Slanking V. Opa! O Squirtle não veio pra brincadeira, hein? Vamos ver. Será que a gente ganha um Shiny? Ou um Mewtwo? Vamos ver. Spinarak. Ratatá. Wimple. Opa! War Toto. Candela. E Onix. Ó. Legal. Vou colocar junto, hein? O belo War Toto. Beleza. Então... Recapitulando. Nosso Squirtle conseguiu o Moltres. O Slanking. E a sua própria evolução, né? Vamos ver quem a gente vai tirar com o favorito da maioria. O grande Charmander. Né? Pera aí. Deixa eu... Abre aqui em cima. Né? Pera aí. Aqui. O queridinho da galera, né? O jovem Charmander. Dando um presentinho pra galera. Né? Agora vamos ver o que ele vai nos trazer. Né? Vamos começar com esse booster aqui. É um set pequeno, tá? É igual celebrações. Aham. Já veio com o queridinho da galera, né? Pikachu. Ah! O jovem Squirtle. Ó que bonitinho. O Spinarak. Ah! Que beleza. Veio o Charmeleon. Pra completar a coleção. Beleza. Nós já temos o próprio Charizard do outro set, né? Então quer dizer que completamos a linha evolutiva. Já que eu ganho um Blastoise. Opa! Tem uma brilhante aqui. Bom, pessoal. Agora vamos ver qual vai ser o card que vai vir, né? Wimpel. Larvitar. Númel. Pupitar. Ah! Ó. Esse é um dos cards que tem a versão de luxo. Vamos falar assim. Né? Agora vamos ver o último. Magikarp sendo Magikarp. E vi. Opa! Tem uma carta brilhando lá no fundo. Ó. Então quer dizer que, ó. Eu acho que eu tirei a variante. Ah! Falei pra vocês? Ó. Esse é o variante, ó. O Blastoise Shine, né? Radiante, ó. Veio como ele brilha. Então por enquanto o Charmander ganhou, né? Né? Veio dois. E veio um brilhante. E completei a evolução do Chovem Squirtle, né? Então eu já fico feliz. Ah, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, né? Muitos podem até não gostar. Mas o... O... Ah, que pena que veio um pouquinho a maçã. O Bulbasauro é um dos meus pokémons favoritos. De grama. Sempre gostei dele. Não vou mentir. O primeiro pokémon que eu ganhei em Red em 1996 foi o Charmander, né? Mas... Vamos ver o que a gente tira. Conseguimos Meltan. Eevee. Kachu. Tiansen. Aí, ó. Essa é a versão normal do Blastoise, ó. Né? Vocês viram a versão radiante. E a versão normal. Nós vamos ver. Por enquanto eu acho, posso dizer pra vocês que o Charmander ganhou, né? Normal. Red Cate. Tricle. Hum. Jovem Gairados, ó. Só que não dá pra ver muito o que o Gairados tá fazendo, né? Agora vamos ver o último pacote. Vamos ver quem ganhou, né? Charmander ganhou. Segundo ficou o Squirtle. E o... Agora vamos ver o que o... O... Jovem... Vai trazer pra nós. Olha que legal essa carta. Uh. Poderoso Stilex. Chatu. Ha. Bulbasauro. Então. Beleza. Então significa que quem ganhou mesmo foi o Charmander, né? E o último de hoje é o Executor V, né? De Alola. E ele vem... Esse eu gostei. Esse kit vem com mais... Às vezes é o gato do vizinho, tá, pessoal? Se vocês estão ouvindo. Esse é o Executor de Alola, né? A versão Jumbo. Ó, pessoal. São seis aqui, né? Vamos ver as surpresas que a gente tem. Né? Vamos ver o que dá. Você viu? Vamos ver se a gente consegue algum Shine ou um Mewtwo, né? Tem vários Mewtwos nesse set. Vamos ver que a gente tira. Vai vir uns repetida, claro. Uhum. Hum. Certo. Por enquanto, nada. Normalmente, eu sempre tenho mais sorte com esses Triple Packs do que com isso aqui. Hum. Hum. Bidoof. Sou rocking. Certo. Agora vamos ver aqui, né? Essa aqui eu achei muito legal. Pikachu. War Toaddle. Ah, conseguiu os rápidos. Olha que legal. Ó. Vamos ver o que a gente consegue. É, vamos ver, vamos ver. Ratatá. Bidoof. Charmander. Ah, que legal. Agora, sobrou mais dois, hein, pessoal. Será que a gente consegue? Mais um Shine. Bell. Pikachu. Spinarak. Stilex. E Blanche. E o último, hein, pessoal. Quem será que vai ser, né? Vamos ver. É, acho que vai ser normal, hein. Hum, Silvio. Bom, pessoal. Esse é o nosso unboxing de Pokémon GO. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Blog Ares53. Para Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. Tchau, 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 tchau